Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a análise completa, ver todas as funções e os botões de comando da caixa de som lançamento da Multilaser. Estamos falando da Superbazooka 2 SP601. Então, galera, essa daqui é um ótimo custo-benefício, gostei dos testes que eu fiz, ela praticamente foi aprovada em todos, mas tem alguns detalhinhos que poderia ter melhorado nesse novo modelo da Multilaser. Então, para você saber tudo o que ela tem a oferecer, fique comigo até o final do vídeo. E este é mais um super lançamento da Multilaser. Assim como o modelo número 1 que fez muito sucesso, essa daqui mal já foi lançada e também já está começando a fazer sucesso, galera. Ela tem um design muito bonito, atrativo, tem um formato de bazuca, né? É por isso que ela tem esse nome e ela tem algumas funções bem legais. Em alguns pontos melhoraram, melhorou, mas em outros eu acho que deixou um pouco a desejar e poderia ter vindo um pouquinho melhor que o modelo número 2. Então, vem conferir comigo e vamos ver os botões de comando que ela tem a oferecer. Bom, pessoal, aqui temos a Superbazooka 2 da Multilaser SP601. Os botões de comando, galera, fica aqui na parte de cima, na alça de transporte. Temos aqui a logo da Multilaser, um acabamento em malha em volta aqui da caixa de som, uma construção muito bonita, bem moderna e nas laterais temos os radiadores passivos, olha só, com esse alto relevo muito bacana, escrito Multilaser. Ela tem um charme, galera, ela é muito linda mesmo. E aqui em volta ela acende umas luzes de LED que também dá um charme a mais nesta caixa de som. E os botões de comando, como eu disse, ficam aqui na parte de cima, onde você coloca a mão aqui e é bem fácil. Assim que você está transportando, caso você queira trocar algumas funções, você só estica o dedo e você troca as funções da caixa de som. Vamos então conferir os botões de comando. Temos aqui, galera, primeiro, quatro indicadores de LED. Vamos ligar a caixa. Para ligar é muito simples. Você aperta e segura por dois segundos. Deixa eu dar pausa aqui na música. Você aperta por dois segundos, ela irá ligar. E para desligar da mesma forma, você só dá um toque breve, que aí ela irá desligar. Temos aqui os indicadores de LED, galera, para você estar acompanhando a porcentagem de bateria da caixa de som. Cada indicador desses são quatro, né? Cada um deles é 25% de bateria. Então, acabou um, vai para 75, vai para 50, enfim. Quando chegar em 25, ela vai fazer bateria fraca, e aí você vai e coloca para recarregar a bateria da caixa de som. Então, tem como você estar monitorando a porcentagem. Passando para o próximo botão, galera, temos aqui o botão M, que é o botão MODE. Para você estar desligando as luzes de LED da caixa de som, para ligar e desligar é muito simples. Você aperta e segura por alguns segundos. Olha só, ela está ligada. Vamos desligar? Você aperta e segura por alguns segundos. Deixa eu focar aqui que ela irá desligar. Olha lá, está desligada. Então, quer desligar as luzes de LED? É muito simples. Aperta e segura o botão M. E esse botão MODE, galera, praticamente só tem esta função para estar desligando as luzes de LED. Infelizmente, para quem gosta, esta caixa de som não tem a função rádio FM, assim como o modelo número 1. Tiraram a função rádio FM, isso aí eu não achei, achei um ponto negativo, porque tem pessoas que gostam de rádio FM e escutam ainda. Então, se o modelo número 1 tem, eu acho que poderia ter vindo também a rádio FM na Super Bazuca 2. E ela também não tem a entrada para cartão de memória, tem apenas a entrada USB, a entrada auxiliar e a entrada para recarregamento da bateria, que é uma atualização legal, que é o tipo C. O modelo número 1 era o micro USB e essa daqui foi atualizada e vindo aí com a entrada tipo C. Isso é um ponto positivo e parabéns para a Multilaser. O botão M, você só vai desligar as luzes de LED, ele não vai servir para você estar trocando de funções da caixa de som. Passando aqui o botão, galera, que é para você aumentar o volume da caixa de som e também para você avançar para a próxima música. Você quer aumentar o volume, você vai dando toques breves e para você avançar para a próxima música, você aperta e segura. Temos o botão aqui de menos, que é para você voltar à música anterior e também para diminuir o volume, da mesma forma que é o botão Mais. Temos o botão Play e Pause, que é para você também utilizar essa função tanto com Bluetooth ou a entrada, ou então utilizando a função USB. E também para você estar chamando a assistente de voz. Você apertando e segurando vai chamar a assistente de voz do seu celular ou o Google ou então a Siri, se você utiliza iPhone. E temos o botão TWS. E para você ir fazendo o pareamento, é muito simples. As duas caixas de som não podem estar pareadas com nenhum dispositivo Bluetooth. Aí você vai apertar em uma das caixas de som o botão TWS. Ele vai fazer um apito sonoro, um aviso sonoro, mostrando que ela foi conectada com a outra caixa de som. Assim que estiver feito o pareamento, você vem com o seu dispositivo Bluetooth e conecta com uma das caixas de som para você utilizar a função TWS. E para desligar a função, é muito simples. Em uma das caixas, você vem e aperta o botão TWS, que ele vai fazer o despareamento da caixa. Agora eu vou falar para vocês algumas especificações técnicas da caixa de som Super Bazooka 2. Segundo a Multilaser, ela tem 220 watts RMS. Ela tem a frequência de resposta de 80 Hz por 16 kHz. A sensibilidade é de 88 dB. A impendância é de 4 OHMS. O driver que ela tem, galera, é dois drives de 3 polegadas, que ficam aqui. E ela tem dois radiadores passivos para poder ajudar nos graves, que ficam nas laterais, como eu mostrei para vocês. Segundo a Multilaser, ela tem o Bluetooth 5.0, um Bluetooth muito legal, que você tem uma conexão estável e sem chiados. Ela tem a conexão Bluetooth auxiliar USB e TWS. Não tem rádio FM, como eu falei para vocês. A compatibilidade do pendrive é de até 32 GB. Isso aí também é um ponto positivo. A capacidade de bateria, ela melhorou, galera. Até porque no modelo número 1, Bazooka número 1, era de 3.000 mAh. É de 3.000 mAh. E essa daqui, ela aumentou um pouco, mas deu uma melhorada. Ela foi para 3.600 mAh. A duração de bateria continuou a mesma coisa. Assim como o modelo número 1, ela tem 6 horas de duração em 50% do volume máximo. E isso com os LEDs desligados, galera. O tempo de recarga é entre 4 e 5 horas. As dimensões do produto, ela tem o comprimento de 35,4, ela tem a largura de 14,4 e a altura de 18,7 cm. O peso da caixa de som é de 2,410 kg. Bom, pessoal, conhecendo aí todas as funções e os botões de comando da Super Bazooka 2, chegou a hora de fazer o teste de áudio. Para você que quer fazer uma melhor análise, recomendo que utilize fones de ouvido. Como de costume aqui do canal, eu vou colocar ela em 50% do volume, vou fazer o pareamento via Bluetooth, e depois irei aumentar para 100%, para você ter uma noção a mais aí, se ela vai distorcer em 50%, se ela vai distorcer em volume máximo, mas para você fazer uma melhor análise, utilize fones de ouvido. Caixa de som conectada, curta o som aí, galera! O que será? O que será? O que será? Vamos aumentar para 100% 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 Vamos aumentarificar Vamos aumentar para 100% Vamos founder e ativar Vamos aumentar para 100% A CIDADE NO BRASIL